Olá, meus grandes amigos músicos, profissionais e também aqueles que estão começando agora na carreira. Paz e bem a todos vocês. Nessa videoaula nós vamos conhecer um clássico da nossa música brasileira com a música João e Maria, uma composição de dois grandes mestres de nossa música. A letra é de Chico Buarque e a melodia do nosso eterno Sivuca. Mas, como vocês já observaram, já estou na posição de violão clássico, então eu vou passar para vocês uma versão toda instrumental, utilizando um pouco da técnica do violão erudito, tudo bem? Então vamos primeiramente conhecer o arranjo e daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre essa peça. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Por volta da década de 40, na mesma época onde estava nascendo nosso grande compositor Chico Buarque, Sivuca acaba de criar a melodia dessa música. Decorridos quase 30 anos depois, por volta de 1976, Chico Buarque criou a letra para esse tema chamado João e Maria, onde ele se baseou num diálogo infantil entre duas crianças. Esse arranjo eu fiz uma pequena adaptação. Esse arranjo eu fiz uma pequena adaptação em cima de um outro arranjo que já existia de um importante violonista mineiro chamado Giovanni Oliveira, um violonista que também influencia muito o meu trabalho, né? Então eu peguei esse arranjo já existente e fiz pequenas modificações harmônicas em cima dos acordes e também modificando levemente algumas digitações, no caso, os dedilhados, né? Então vamos lá. Vamos conhecer agora somente as tablaturas de todos os trechos da música e logo em seguida vou fazer todos os comentários em cima de cada trecho, tudo bem? Começando agora com a introdução. Então agora nós vamos partir para o maior trecho da música, que é toda a parte A dividido em dois pequenos blocos harmônicos, né? Eu posso chamar então de parte A número 1 e parte A número 2. Na explicação vocês vão entender o porquê. Então vamos lá. E aí 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 finalizando então as tablaturas, agora nos resta aprender a parte B. Então, vamos lá. Amém. Então, vamos lá. Na introdução, nós temos a presença de dois acordes muito interessantes. Eu tenho aqui um Am com o nono. Cuidado com essa abertura com o dedo 4, tá legal? E aí, eu desço o dedo 2, joguei o dedo 3 aqui em cima. Eu tenho aqui o Sol com o nono, mas a troca desses acordes não é o problema. O problema aqui, ó, tá na execução do dedilhado. Então, muito cuidado com essa dedilhação, né? Já que a música, ela é uma valsa, né? Na partitura, a gente encontra em 3 por 4. Eu tenho aqui exatamente essa levada. Olha lá, trabalhando e M, né? Então, durante toda a execução da peça, para a gente dar brilho e interpretação, é muito importante você usar sabiamente as digitações com apoio e sem apoio, para aumentar a dinâmica da música. Logo no comecinho dessa parte A, nós temos isso. Olha, eu já começo com apoio somente nas duas primeiras notas. Então, perceberam? Aqui nas duas primeiras notas, eu tive a digitação com apoio. No restante, eu fui caindo para a digitação sem apoio, já entrando no clima da valsa. Atenção. Sequei. Aqui, ó, a gente tem agora uma coisa muito interessante. Olha lá. Que a gente chama de bordadura, né? Bordadura, ela faz parte de uma série de ornamentos musicais, muito utilizado em música clássica. O que seria os ornamentos, né? Existem vários tipos de ornamentos. Os ornamentos são pequenos enfeitos melódicos. Nada mais. Nós temos o ornamento trinado, a apogiatura, a nota de passagem, aqui no caso, uma bordadura, né? A definição técnica de bordadura é quando você tem uma dissonância bordando uma consonância. Para quem entendeu somente grego, é quando você tem uma notinha, onde eu vou jogar um pequeno enfeite de melodia, olha lá, com a nota dó, né? Joguei a nota dó, que é a nota bem próxima, intervalo de meio tom, né? Utilizando aqui, no caso, em graus conjuntos, que é a mesma coisa, ó. E voltei para a minha nota de origem. Isso é uma bordadura, né? Você tem dois tipos de bordaduras. A bordadura superior, que é com notas mais agudas, e a bordadura inferior. Olha lá, tá bom? Aqui no caso, tive uma superior, né? Olha lá. Tá legal? Então, isso é um pequeno parênteses em cima da teoria musical. Vamos continuar, então, pela melodia, né? Aqui, né? Eu já caí aqui para a dominante, sol com sétimo, né? Preparando o dó maior, né? Olha lá. Atenção. Então, nesse trecho da música, é muito comum no violão clássico, você trabalhar melodias na frente de pestanas, né? Então, cuidado, porque a sua pestana, ela deve estar firme e bem posicionada. Pegando aqui um pouquinho antes, ó. Atenção. Cuidado com esses dedilhados anteriores, né? Volto, então, para a parte A. Agora, aqui no caso, ó, eu fiz toda a parte A 1. Agora, estou indo para a parte A 2. Isso é importante, hein, gente? Pegando, então, um pouquinho antes. Atenção. Muito firme. Cuidado com esse trecho, porque eu tenho um monte de notas com cordas soltas em cima desse Fá maior fechado com a pestana. Então, diversas vezes, eu vou precisar levantar essa pestana, né? Sem desarmar os dedos 2, 3 e 4, né? Ó. Cuidado com essa frase. Continuando, então. Bonita esse acorde, né? Essa frase é muito bacana. Você pode fazer ela toda com apoio. Continua. Atenção. Finalizando no um acorde muito bacana. Aqui eu tenho um pedacinho do Mi com 7, Mi 4, mas com baixo em Sol, ó. Tá bom? Espera um pouquinho. E aí você repete a parte A, número 2, tudo bem? Cuidado com o finalzinho, que é diferente, né? Aqui. Nessa nota Lá, né? Você joga com o bordão. Dois, três, quatro. Quatro toques logo após o bordão. Tudo bem? Então, quando você repetir aí toda a parte B, aí sim, você volta novamente para a parte A, número 2, finalizando a música, né? Jogando aqui o Lá. Lá menor, com a sétima maior, no caso, a notinha Si. Finalizando de vez toda a peça. Então, nós temos aí uma música que é um prato cheio para você trabalhar técnica e interpretação, né? A música sem interpretação é uma música morta. É mais um violonista aí tocando uma peça. Agora, se você quiser fazer a diferença, você não será apenas mais um violonista, mas será mais um novo intérprete do violão na sua região e também no mundo dos violonistas. Então, estudem com muito carinho, colocando o que tem dentro do coração de vocês na música. Aí sim, você verá a diferença, ok? Então, bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos.